Olá, sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo e nessa videoaula a gente vai dar continuidade ao nosso curso de pensamento sistêmico. O teminha da aula de hoje é o seguinte, estendendo e comprimindo o tempo de simulação. Como assim? Lembra que a gente fala que na simulação você pode analisar diversos cenários, você pode comprimir ou dilatar o tempo de simulação, você pode mudar variáveis. Como é que a gente faz isso? Então lembra que a gente tinha falado nas aulas anteriores que a gente poderia pegar um diagrama causal, um ciclo de realimentação, como por exemplo aqui esse ciclo de realimentação positiva. Lembra, olha, você tinha um dinheiro deixado na poupança do banco, tinha a taxa de juros que o banco paga e tinha aqui os juros que você recebe. Então olha, quanto maior aqui os juros, maior a poupança, maior a poupança, maior os juros pagos, maior os juros pagos, maior a poupança, esse negócio aqui vai crescendo aqui exponencialmente. Então a gente deu um exemplo aqui que essa taxa aqui de juros era 10% ao ano. Bom, você pode traduzir, como a gente já falou, esse diagrama causal para um modelinho de estoque em fluxo, que é a mesma coisa, só que aqui você coloca o dinheiro da poupança como um estoque, que está o acumulador, a taxa de juros aqui, o ciclo positivo está assim, a economia, maior os juros, maior os juros, maior aqui é o que eu tenho na minha poupança, e aqui é a minha taxa de juros. Muito bem, mas o que você pode fazer? Se você pode fazer várias simulações, você pode, por exemplo, rodar o software de simulação para diferentes períodos, você pode querer saber quanto dinheiro você vai ter no banco daqui a, sei lá, 28 anos. Aí você roda uma simulação, pimba, você vê aqui nos 28, olha aqui, ah, eu botei aqui por volta de 1.300, alguma coisa assim, né? Ah, legal, né? Ou então, você pode falar, e se eu aumentasse aqui ao invés de 28 anos, você colocasse 100 anos aqui, você deixava a minha poupança ali para 100 anos, lá o que vai acontecer? Aí você vai ver que isso aqui, olha, nos 10 anos, nos 28 anos aqui, estava crescendo lentamente, mas quando você chega nos 100 aqui, pomba, já está a função exponencial, pum, e lá para cima, né? Ah, legal, a gente consegue verificar isso. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dilatando o tempo de simulação, né? Eu falei assim, olha, eu primeiro fiz uma simulação para 28 anos, depois fiz uma simulação para 100 anos, e com isso eu vejo aqui o diferenço de valores aqui que eu vou ter na minha poupança, tá bom? Então, mas você pode também fazer umas análises que eles chamam assim, é o what if, né? É IC, IC, né? É uma análise IC, o what if, análise, né? O que é isso, né? E se a taxa que eu consegui do banco, ao invés de 10%, for para 11% ao ano, qual vai ser a diferença de valor que eu vou ter aqui no final dos 100 anos, né? Opa, a diferença de valor aqui ficou bastante expressiva, né? Quando você cresce aqui apenas um ponto percentual na taxa de juros, né? Então, resumindo aqui essa videoaula, né? Numa simulação, ela permite o quê? Você fazer uma análise quantitativa, comprimindo ou dilatando o tempo, como a gente fez no exemplo anterior, ou então modificando aqui os valores das variáveis, como o Ratinho aqui bem lembrou, né? A gente está mudando a taxa de juros aqui de 10% para 11%, tá bom? A gente vai ver mais com calma como é que a gente faz isso na prática, a gente vai pegar um modelo computacional, vai rodar, vai ver isso tudo, mas primeiro eu queria passar a ideia que é importante, o que é esse negócio de comprimir e dilatar o tempo aqui na simulação? É isso, tá bom? Então, um grande abraço aqui para todo mundo.